Vida Eu vou procurar um amor melhor pra mim Juro eu vou conseguir, eu vou Vou curar meu coração, nessa dor não fico não Vou sair dessa ilusão, eu vou Talvez um dia isso vai passar, mas eu não posso mais te olhar As lembranças só me fazem chorar Espero que você entenda, eu te amava mais do que se pensar Mas agora eu preciso me amar Eu vou procurar um amor melhor pra mim Juro eu vou conseguir, eu vou Vou curar meu coração, nessa dor não fico não Vou sair dessa ilusão, eu vou Eu vou Eu vou Procurar um amor melhor pra mim Juro eu vou conseguir, eu vou 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 curar meu coração, nessa dor não fico não Vou sair dessa ilusão, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou